A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mais água aí se quiser Que bom Vamos lá Vale nada Eu não estou correndo A CIDADE NO BRASIL Tem um pouco de entrada A CIDADE NO BRASIL Esse é o tempo de propagação A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E E a Raim Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.